Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Patreon, aqui no canal do Aki, mas pra ter vocês comigo, galera, vamos continuar a nossa campanha E eu só reparei agora, galera, olha só que legal isso aqui, uau, tem as bandeirinhas da nossa nação aqui, muito da hora E aquele salmio ali escrito atrás também é atraente, né, é envolvente, é da hora, vamos tirar uma print aqui, galera, isso aqui vale, vale Eu acho que vale O que eu fiz? Pronto, agora foi Galera, mais pra ter vocês comigo, obrigado pra todo mundo que tá acompanhando aqui, agora vamos tentar abrir um negócio ali, porque eu não lembro onde é Pronto, abrimos Ah, temos um pescador, falta herbalista, só tenho duas pessoas, aparentemente uma pessoa morreu, né, porque em teoria era pra eu ter dois pescadores Eu acabei de habilitar um, parece que eu não tenho certeza Não tenho trabalhadores suficientes, eu sei, eu não tenho ali no herbalista Enquanto vai ficar assim, tá Eu não vou colocar herbalista ali não, eu espero que ninguém morra por enquanto Ah, eu acho que é um pessoa, é, um jovem ficou adulto, na verdade Ah, vou aumentar a velocidade aqui Infelizmente não tem muita coisa o que planejar aqui, né, a não ser agora Cara, olha só que legal, essa parte aqui Que é a parte Não posso mostrar isso pra vocês Essa parte aqui é a parte Fértil, tá vendo? Tem grama aqui, ó Nos outros lados não tem grama Bem que da hora isso, na real Bem dinâmico, gostei, 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 gostei Tá, eu posso melhorar o bônus disso aqui? Cara, eu preciso arrumar um jeito Reduzir desperdício é bom Custo de manutenção, sabe? Que é muito bom Manutenção é 120 madeira Tá, vamos gastar 150 moedas aqui Ah, reduzir o custo aqui de coisa Me parece uma boa ideia Ah, de lenha, né Galera, é o seguinte, tá? Tem alguns edits, algumas coisas aqui que a gente pode fazer Tem alguma pesquisa aqui Se não me engano tem uma pesquisa Isso aqui gasta madeira, por exemplo A pedreira, né? Ah, vou habilitar a pedreira Não que a gente vá fazer ela agora Mas faz aí E caminho livre melhora um pouquinho Ah, melhora A eficiência da cabana de herbalista Quando ela tá perto do abrigo de coletores Ela tá perto do abrigo de coletores Então eu posso melhorar isso aqui Isso aqui vai ser seguido Vai ser seguido por seguindo a presa, né? E aumenta a eficiência da cabana de caça Quando ela tá perto da cabana de herbalista Que de fato tá Mas isso gasta 5 ferramentas Eu não estou afim de pagar as ferramentas por enquanto São... A gente concluiu a planinha Então nós temos a pedreira Não posso construir uma pedreira agora, né? Não adianta Não tem pessoas pra trabalhar A gente tem que esperar Caralho Que bicho é esse? É um urso? O que é isso? Um bicho gigante, né? Um bicho enorme ali Ah, tá bom Outro bicho passou pra ali, né? Cadê a cabana de caça? Ela não tá funcionando não, né? É isso Se gasta ferro Acho que ferro é ok Ferro é ok Ferramentas não é ok Isso aqui não é ok Madeira é interessante Mas eu não tenho pessoas pra trabalhar ali Então só nos resta evoluir a questão de ferro ali Seria interessante reduzir um pouquinho mais ainda o desperdício aqui, né? Seria bem interessante diminuir a nossa manutenção, né? Pra sobrar um pouco de madeira aí no nosso sistema Aqui eu também preciso de ferramentas Ferramentas não me ajudam muito Mas eu acho que pelo menos eu tenho comido o suficiente agora, certo? Eu acho que eu tenho Tem roupa, tem couro Cara, eu preciso de muitas coisas aqui Não sei como que a gente vai chegar lá não Aqui eu posso ir pra materiais de construção Implementa essa política Aumenta a produção de pedreiras Minas de carvão, minas de ferro Cabana de florestador Ferreira e fábrica de tijolo Legal, em 10% tal Eu gasto só uma moedinha ali Na verdade é interessante Não tem por que eu não implementar, né? Pedreira, minas de carvão, minas de ferro Cabana de florestador Ferreira e fábrica de tijolo Cara, vamos fazer isso aqui É 90 doletas E aumenta ali Nossa bugiganga Clica aí Clicou Drupclic Lá Usou? Não ainda? Um ano Sete dias Ok As coisas são rápidas, né, galera? Vamos com Uou 250 por ano Ah, aí eu não quero, pô O que falou desses 250 por ano aí? Usou um de influência e 250 por ano Eu nem sei ganhar influência ainda Porra, meu Aí zoou Aí zoou o bagulho Os trabalhadores estão poucos Eu sei que tá Eu também acho que tá poucos Também acho que tá faltando Mas fazer o quê? Então aquilo ali foi um truque Pequenas coisas Isso aqui faz Aumento de felicidade total Loja de roupa Loja de roupa Fazer roupa A gente construiu a loja de roupas Produzir roupas Nunca foi tão simples, ok? Isso aqui é o ferreiro Aumento de construção do ferreiro Que produz ferramentas Ok É isso aqui que a gente precisa Então vamos com minas Inicialmente Depois ferreiro Então só aqui, né? Já dá pra ver Que precisamos de pelo menos Mais duas pessoas Pra essa cadeia de produção E não adianta Querer sair correndo Querer implementar um monte de coisa Porque não funciona assim, galera Não funciona assim E vamos com isso aqui agora Grana aí nós podemos gastar Vamos gastar Gastamos já Tem gente aqui Não tem ninguém morando aqui ainda Poderia colocar isolamento Nesses negócios, né? Coloca isolamento, então Isolamento é uma boa ideia Se falta vintão, né? Colocar isolamento Não reparei se mudou alguma coisa Cara, meu nariz está me matando Não reparei se Se mudou alguma coisa Na Negócio Vamos mudar aqui Vamos ver Não, né, galera? Não mudou nada No coisa não, né? Aqui não Ok, falta essa aqui Essa aqui eu não preciso colocar Porque não tem ninguém morando lá Então tá de boa Tanto que não tem nada No inventário Aqui, essa aqui tem Zilhões de tranqueira no inventário Zilhões de tranqueira no inventário Zilhões de tranqueira no inventário Tá de boa Comida a gente tem, galera Me deixa feliz, né? Então acho que a gente vai passar fome Por enquanto Agora só falta Pessoas de fato Deixa eu dar um Duplo click aqui Vamos dar uma olhada Ferramentas pode ser um problema Vai virar um problema daqui a pouco Roupas também Tá? Vamos na cadeia de roupa aqui Pra gente entender o que precisa Agora já é roupa Beleza Mina Ferreira Loja de roupa Loja de roupa em particular Eu preciso ali de Quis de ferro Pra fazer uma loja de roupa A gente tem esse ferro necessário A gente já tá quase entrando No próximo inverno Eu não acho Que o próximo inverno Vai ser um grande problema Vamos retirar esses recursos daqui Que isso São berries Eu acho Não é difícil? Recolher todos os recursos Recolhe tudo aí Dá pra recolher? A gente vai tirar não, né? Recolhe essas tranqueiras aí Eventualmente a gente vai ter que pegar mesmo Então já Já tira aí Tá de boa Nós reduzimos a manutenção aqui O que significa que nós estamos gastando menos madeira Pra prover lenha, né? Então em teoria E além disso Nós aumentamos o isolamento desses lugares O próximo isolamento é o que? Lenha ou carvão Em menos 25% Ok Em teoria nós estamos usando menos lenha Nós temos comida suficiente, né? Em teoria é para estarmos bem O que eu vou fazer? Eu vou aqui na cabana Não do florestador Dos coletores Eu vou diminuir uma pessoa aqui E eu vou colocar essa pessoa aqui Eu quero pegar algumas ervas lá Eu não quero ficar completamente sem remédio Coisa que eu acho que está acontecendo Eu não tenho ervas justamente As ervas serem coletadas aí Legal, né? Galera, tem uma coisa que me agrada muito nesse jogo É a ambientação que ele te dá Ele te dá uma música muito Envolvente, eu diria Que te ajuda Na introspecção, né? Na imersão aqui do jogo Eu acho bem legal Acho bem legal Acho que é um carinho Que todo desenvolvedor deveria ter E eu acho que o pessoal aqui do Patreon Fez o dever de casa nesse ponto, tá? Tô feliz Tô Tô Satisfeito Com o que eles me proveram aqui Realmente estou Legal, galera Como é que a gente está de ferramenta? Tá Por enquanto assim Ferramenta e roupa É o que me preocupa Ah, por aí Uou A gente não tem mais roupa, galera Uou, uou, uou Tá Pera Importante Preciso Eu realmente preciso disso aqui Eu realmente vou precisar de roupichas Ervas esgotadas Tentei começar a pegar lá O que a igreja necessita? Necessita de dinheiro Eu posso dar 14 contos pra eles Os companheiros trabalhadores manuais Vão ter mais 10 de religião Os mercadores erotocratas vão ter menos 8 Contrário Isso aqui Dá um dinheirinho pra igreja Não sei se ajuda, né? Mas a gente tá dando dinheiro aí pra igreja Ah, deixa eu terminar Roupichas Ficar sem roupas Eu acho que a galera não vai ficar feliz, né? Não é o ideal Beleza Pesquisa completa Vim aqui Clário, não Isso Bando pescador Minha de ferro Minha de carval Ok Loja de roupas O que eu preciso? Gasta 60 fucking ferramentas por ano Uau Uau Tá, mas a gente precisa, né? Não tem nem o que fazer A gente realmente precisa Vamos fazer ela aqui mesmo Poderia fazer ela virada pra baixo também Vamos fazer ela virada pra baixo também Que ela tá do lado do armazém Eu acho que isso tá ok Deixa o treco Construindo aí Eu tenho uma pessoa coletando Um pouco melos aqui E o que mais? E raiz Beleza Eu tenho essa pessoa aqui pegando erva Tá tranquilo Então posso dedicar uma pessoa Pra cá, né galera Galera, eu preciso de pessoas, né? Preciso de pessoas Incrível como Nossas pessoas não estão fazendo pessoas Né? A gente precisa de pessoas Tem pessoas Não faz pessoa E fica ruim Tá, então Já temos uma pessoa trabalhando aqui Isso aqui consome ferramenta Então a gente já tem Um consumo De ferramenta Que nós não produzimos Esse negócio, né? Eventualmente a gente tem que produzir Pra produzir ferramentas Em particular Assim que meu mouse aparecer Hello there Hello there Mouse Ok, apareceu Pra produzir ferramentas É por causa do outro save, galera Eu preciso disso aqui Isso aqui consome carvão e ferro Por ano Carvão e ferro eu consigo achar, né? Não é tanto problema O maior problema, na verdade É achar alguém Que trabalhe nisso aqui, né? Pode colocar você aqui Na verdade você meio que encaixa perfeito Nem aqui você encaixa perfeito Vou colocar você aqui também Ferreiro É, deixa ele aí Bom, eu estou feliz com esse ferreiro aí São as cidades mais bonitas Mas tá bom Nerva esgotada Mas pelo menos a gente tá coletando E agora Acho que eu tenho roupas Legal Tenho roupas de novo Será que tem alguma forma De eu limitar essa produção? Falar, tipo assim, ó Faz até tal ponto Expansão Isso aqui expande o trabalhador Isso aqui Puxo de manutenção Menos 15% Isso que é interessante Mas gasta 10 ferramentas De uma vez, né? Tá, eventualmente A gente vai fazer isso aqui Eu só não vou fazer agora Porque a gente não tem Produção de ferramentas De pessoas, né? Não adianta eu ter O... 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 Já tem uma pessoa aqui Ué O... 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 Eu já tinha colocado Alfaiate Rualista Pescador Pescador Não Tem alguma coisa errada Mineiro A gente não tem mesmo Lajadeiro Alfaiate Pedreiro Moleiro Penedor Prof... What? Pera, eu fiz o negócio errado? Eu tô clicando na loja de roupas O negócio não tá pronto ainda Sem lenha no estoque? Oh, no! Isso é grave Isso é gravíssimo, na real Como assim que eu estou sem lenha no estoque? Não faz nem sentido isso Não tem pessoas fazendo lenha? Sem ração Tem What? How dare you? Será que eu gastei minha lenha pra alguma coisa? Oh, no! Tá, a gente tá produzindo 800 por ano A produção mensal ali tá zerada por algum motivo Eu tenho madeira Não faz sentido O cara... O cara da lenha morreu? Não morreu Tá bom, agora eu começo a ter lenha Tem um pouquinho Tem um pouquinho Não tem nada Porque não tem ninguém lá Tem um pouquinho Tá bom Ninguém passou frio, pelo menos Quem gastou lenha, será? Cara, uma pessoa só construindo Tá demorando, tipo, uma eternidade Pra terminar aquilo ali Eu nem consigo aumentar a velocidade O rei mando meus cumprimentos Um navio cheio de mercadorias pra nossa bela cidade Ele está claramente agradado com a gente Tamo junto, rei Eu escolhi o número 47, porque sim 47, iris Eu gosto muito da galera pescando aqui, de verdade Eu acho bem da hora Espero que eles não pegam o barquinho, né? Seria muito legal se eles pegassem o barquinho Invesse por meio aqui E pegassem o que eles tivessem que pegar Seria bem da hora Mas tá bom Ah Vou olhar de novo É o painel de gente É, não tem ninguém aqui como ferreiro, né? Tá, ok Tem duas pessoas na pesca Coletor, eu só tenho uma pessoa Mas eu acho que eu posso aumentar isso aqui, né? É, pra dois o máximo Pra dois o máximo Ok Deixa eu ir Quem sabe eventual Comida não tá sendo um problema Então não vou me preocupar com isso Eu realmente preciso de pessoas Tem alguém morando aqui agora? Ainda não As famílias estão felizes nas outras casas ainda Ainda tem isso Consigo melhorar ainda mais? Não É só clicar lá E a gente já melhorou o suficiente Perfeito Ah O que eu quero fazer, galera? É o seguinte Eu quero expandir essa produção aqui E uma das coisas importantíssimas também É otimizar isso aqui, ó Só que sim Moedas Dez ferramentas Eu ainda não consigo fazer Porque eu preciso disso aqui Oh God Preciso de muita coisa E o coletor Ah, não O coletor tá certo Poderia diminuir um pescador Vamos diminuir um pescador Deixa ele trabalhando ali como Trabalhador Porque senão A gente não vai conseguir aqui Nunca o que a gente precisa, né? Como é que tá de comida? Consumo mensal tá em 90 Consumo mensal tá em 108 Tá bom Ideal, né? Aparentemente Comida é um problema Hum... O estado de crescimento da árvore tá ok Isso aqui eu não preciso Machados melhorados Eventualmente a gente vai precisar Mas primeiro Mas primeiro eu preciso de ferramentas Faz as ferramenteiras aí Eu preciso de carvão Não consigo achar carvão Será que eu consigo achar carvão? Ou será que é só na carvoaria? Porque me parece que é só na carvoaria, galera E agora isso aqui é pedra Com certeza é pedra Uh... That's not good Vamos fazer uma carvoaria aqui Peraí Edifícios A gente tem a mina de carvão O que é isso aqui, né? 200, 300 carvão por ano E gasta madeira e etc Não sei exatamente o que é essa área Deixa eu ver Carvoaria, a eficiência depende da riqueza mineral do solo Tá bom Riqueza mineral do solo O preço do trabalho é zero O preço do trabalho é 100 E piorou Oh, God Eu preciso estar perto disso aqui? Nossa, isso é grave, galera A mina de carvão vai ficar, tipo, muito longe Deixa eu ver se eu consigo solucionar isso aqui Um segundo, galera É, galera Não tem muito o que reclamar Não tem muito o que fazer, na verdade Infelizmente, o lugar que eu consigo coletar carvão É nessas zonas Verdes aqui Tá vendo? Eu poderia colocar esse negócio aqui Poderia colocar aqui Ambos os lugares são extremamente longe, né? Mas Eu não vejo outra situação Realmente não acho que tem outra situação Então Please what it is Coloca aí Vou construir uma estrada Estrada Aqui Ops Consigo ver ali Parece que tá errado Agora parece que tá um a mais What? Não, vamos esperar um pouquinho Daí eu consigo ver Eu acho Pronto Agora eu consigo ver Definitivamente tá errado Tá bom Vamos ir pra cá Perfeito Eita A estrada E é isso, né? Não gosto muito do jeito que ficou aqui Mas A gente precisa dessa estrada E talvez eu precise de um estoque aqui perto, né? Infelizmente Que não é Ah, o ideal Ah Eu nem consigo clicar aqui Tá bom Não consigo, não consigo Um navio cheio de prisioneiros Atracou Seus papéis E tem um selo real de aprovação Excelência O que devemos fazer com eles? Se um rei Assim deseja Os acolhemos Condenados Cinco Camponeses Trabalhadores manuais Leão da Rádio Dez Segurança Menos trinta Mercadores aristocratas Leodades Menos cinco Segurança Menos trinta Não daria as ilusas criminosas Os mandaria embora Coponeses Trabalhadores manuais Leodades Menos dez Segurança Cinco Mercadores aristocratas Vinte Segurança Cinco Em particular Eu adoraria ter mais pessoas aqui Só que eu não acho Que a nossa Nossa Produção de comida Acompanha Tá, galera? Então Eu não quero Pode ser que o rei Fique bravo com isso Pode ser Pode ser que o rei Fique bravo com isso Então É a vida Ferramenta Carvão e ferro Nossa, eu não tenho carvão aqui Fala que eu não tenho carvão Fala que eu não tenho carvão Eu acredito Na que ele fala E realmente Eu não tenho carvão A galera Tá demorando um pouquinho Lá A produzir A construir aquele lugar Né Eu vou ter que Colocar Está de comida Produzindo mais ou menos Que a gente consome Isso é ruim Eu vou ter que Deixar uma pessoa Cara Por que vocês estão andando Na estrada A gente faz uma estrada Estrada Difícil fazer Simplesmente Não estão Nem aí Para a estrada Lá com uma pessoa Ali A pessoa Ia fazendo aquilo ali Não temos trabalhadores Suficientes Definitivamente Não temos Definitivamente Não temos Inclusive Essa pessoa Aqui Vai ter que ficar Ali um pouquinho Depois vir Produzir Ferramenta E assim vai Mas carvão Vai ter que ser Talvez Na verdade Deixa eu até olhar Por que eu estou de roupa? Não tenho roupa Uau Cara Eu não tenho roupa Eu não estou produzindo roupa? Estou produzindo roupa? Como assim Eu não tenho roupa? Eu tenho couro? Eu tenho pouco couro Tá bom A melhor produção de couro É de ranchos Coisa que a gente ainda não habilitou Vamos ver onde estão Os ranchos aqui Daqui a pouco tem Carpidaria O que isso faz? Construção da carpidaria E a produção de mobília Legal Lágua pequena Fonte pequena O que é isso? Serve decorativa Permite a construção Da serve decorativa Não fala nada Ah, reduz o tempo de pesquisa Ok Não, nem é isso Pra que serve? Só decorativo mesmo? Parque pequeno Estata Aparentemente Só decorativo mesmo Pelão de reunião Presencial Barro Gocumelo Antigo de imigração Cultura de campo Estrada Etc Legal Mais nada Do que Aqui Cultura de campo Talvez Permite plantar abóbora E feijão Cara, tá longe Tá bem longe O pior que a gente precisa Daquilo E tem a piária Aqui também E aqui tem rancho Tem rancho Então Tá bem longe Pra gente começar aí Nesse processo de produção Ainda tá bem longe O que é isso? Produção de comida? Esse é o coletivo de produção de comida Né? O custo necessário 200 moedas Que aumenta a produção De comida Pesca no gelo Pode ser interessante Pode ser uma saída Né? Seguindo a presa Também pode ser uma saída Isso aqui são Basicamente editos A gente tem uma grana Hum Vamos ver o que dá Pra fazer com esse dinheiro Ele é maravilhoso Melhorar essas redes aqui Preciso de ferramentas Ah Meu Deus A produção de carvão Tá muito lenta O que tá extremamente lenta O custo de manutenção Diminui aí E gasta ferramenta Pra variar, né? Tudo gasta ferramenta Ferramenta é um problema Ah Clica aí Vai Faça essa ferramenta aí É pra aumentar Aquela produção Então Olha isso Remoda meus cumprimentos Tomara que ele mande Dinheiro Ou qualquer coisa desse tipo Só cumprimento Não adianta nada Tá Galera Tá difícil Tá complicado Tá legal não Suja o desperdício aí Mas eu preciso Na verdade Aumentar minha produção Aqui Essa é a grande verdade Tá no inverno A produção de comida Cai drasticamente Ah As coisas não estão legais Ah Eu já não tô produzindo roupa mesmo Minhas ferramentas vão acabar O que eu fiz? Sei lá Ah Tô pensando seriamente Tirar essa pessoa Eu tenho couro Tem um jeito de fixar isso aqui Que legal Não tem Acho que não tem Ah Aqui tem o máximo E aí Deixa eu descobrir Como que se define o máximo Ah Ervitas Tá beleza Vamos tirar aquele cara da erva É o cara da erva né Isso fora de contexto Pega mal Herbeiro Sai daí Vai lá pra Pescaria Pesca lá Que é nóis Ele já tá sem lenha Vai morrer gente Galera Galera Eu vou encerrar esse episódio Tá E Enfim O famoso vai dar ruim O famoso não Vai dar ruim Aquele abraço do Aca Mais um prazer em vocês comigo E até mais Tchau tchau